Salve rapaziada, voltando ai Blackfrag, mano. Mano do céu, mano. Chegando na próxima missão ai. Tentei chegar na próxima missão antes. Cara, melhorou o Gralha em quem, cara? Pareceu ali que eu deveria melhorar o Gralha, mas o Gralha está quase no limite do que eu posso fazer. Acho que eu teria que fazer mais missão para poder liberar mais coisas para ele. Sinceridade, minha opinião. Que grande decepção tu és, Ted. Diz ele que está decidido a ficar. Então ele que se dane. E forca para todos que seguirem o bastardo até a escuridão. Que grande decepção tu és, Ted. Diz ele que está decidido a ficar. Então ele que se dane. Um presunçoso, aquele ali. Barba negra. Sei que vieste para me chamar para casa, Kenway. E é gentil da tua parte acreditar em mim. Mas com o fim de nação, sinto que acabou. Meus pensamentos não dizem o mesmo. Mas não te julgarei por tuas escolhas. Ainda andas atrás do tal sábio? Sim. Mês passado ouvi falar de um tal de... Roberts, que estava no Princesa. Um navio negreiro. Talvez valha a pena dar uma olhada. Ô Princesa. Grato, Ted. Agora não fique isso aí parado feito um barril de peixe. Estamos comemorando minha aposentadoria. Desarrolem o café da manhã deste homem. Guarda-me algumas garrafas, hein? Olhou, o maluco se assustou. O meu chateleiro está sendo vazio. Como eu estou aqui? Como eu posso liberar-me-me-se deste remédio? O que? Fiquem aqui. Atirem. Quais as novidades? Havia um desertor entre eles que se lembravam do meu rosto. Havia um desertor entre eles que se lembravam do meu rosto. Cortei sua garganta antes que outra palavra fugisse de sua boca. Voste visto? Acho que não, senhor. Mas acredito que Kenway suspeite de algo. Ele não perde muita coisa. Fala-me sobre a praia. Um belo grufo, senhor. Quase todos bêbados demais para ficarem de pé. Difícil, senhor. Servirá o nosso propósito. Fale-me sobre Eduardo Tite. Que tipo de homem ele é? É Tete, senhor. Pelo menos é assim que ele se chama. Mas ele é um velho maluco. Mente quebrada como uma jarra de vidro. Que tal, homem. Para de falar bobagem. Bom, senhor. Ele gosta de beber, isso é fato. Mas sua bebida não estranha. Além da dose usual de rum, vai pólvora em cima para completar. Eu te ouvi direito? Ele bebe pólvora? Sim, senhor. Só para se exibir. Semana passada mesmo, ele reuniu uma parte da tripulação e nos fez sentar no porão do navio enquanto queimava enxofre e outros minerais repugnantes. Ficamos lá sentados, como se aquilo fosse só mais um fosso do inferno. Nada menos normal. Por Deus, mas para que diabos? Só porque ele gosta de testar sua tripulação. Ver quem está em melhor forma. Que, é claro, é sempre ele. Por um instante achei que morreria lá. Malditos selvagens. Não tema, soldado. Este será o fim deles. Vem. É hora. Rápido, envia o sinal. E lembra de sempre... Mas que diabos. Caralho, velho. Vão furar meu barco, filho das puta. Vai, caralho. Vai tu puta merda. Meu navio, caralho. Como é que eu chego ali, mano? Fulgo. 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 E o navio de guerra a caminho. Filho da puta! Fogo! 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 Vou fugir o caralho, porra! Segura! Puxa a Ius para a morte! O bonitinho é meu, Gralha! Olá, amorzinho! Nha! Esse vai ser difícil, hein? Mas é nosso! Já não calteamos todos! Salve-se três ou quatro! Vamos abalruar e portá-los em pedaços! Eterraiobando, rapazes! Sem conversinhas! Voltarei-vos ao meio, seus merdes! Como vai a vida, Eduard e-mail, rapazes! Eu não cairei aqui hoje, desgraçados! Vende a mim! Conseguis lutar livre, rapazes! Conseguis fazer isso limpo! Aqui está o caminho da perdição! Vou ar! Vou dar uma! Ah, derceu! Vou dar uma! E aí! Ó! Fala de Fala! Fala! Ah! Não. Não. Nossa! Caralho! Vamos! Preciso recuperar meu sangue aqui, mano! Que porra é essa? Caralho! Caralho! Que? Que mundo sem ouro poderia nos desiderar? Ahho! Ah! Ahho! PReMATIALO! O Senhor! Eu, eu. É isso mesmo? Ah... Pá! 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 Onde está a Ucrania? Caralho, os piratas estão derrotados, mano. Eu tenho que fugir. Porra, mano. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Muito vagabundo. Está tarde, senhor. Ele caiu. Capitão. Está tragando sua desgraça. Caralho, essa missão foi foda, mano. A galera já fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like aí. Deixa os comentários aí. Foi forte, mano. Barba negra, mano. Caiu, filho.